O farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai verificar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. O resto não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes madeiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos. O lirismo dos bêbidos. O lirismo difícil e pungente dos bêbidos. O lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Esse poema do Manuel Bandeira, ele vai dar bem a tônica do que vai ser a poesia modernista na sua primeira fase. Então, esta é uma videoaula sobre a poesia modernista brasileira. E essa poesia modernista brasileira, geralmente, vai ser dividida em três fases para que a gente entenda como se deu o processo de desenvolvimento dessa lírica e como a gente pode enxergar os poetas dentro dessa lógica. E o Manuel Bandeira é um dos caras que fazem parte da primeira fase da poesia modernista brasileira, que é a fase heróica, a fase de 1922, cujo ápice foi a Semana da Arte Moderna, que nós já vimos em outro vídeo. Dessa fase de 1922, a gente vai ter três nomes especialmente. E aí é interessante a gente pensar de novo que essa fase vai concentrar nomes da região sudeste, exatamente porque é ali que a gente vai ter o marco do movimento que vai ser a Semana da Arte Moderna. Muito embora o Manuel Bandeira seja um poeta do nordeste, mas ele vai... Muitos dos poetas nordestinos, como Jorge de Lima, como Manuel Bandeira, eles vinham, ou de outras regiões, eles vinham para o sudeste, que era onde eles tinham alguma chance de viver da escrita ou de algo mais próximo daquilo que eles almejavam. Então, o Manuel Bandeira é um desses caras, ele é de Pernambuco, e o Mário de Andrade e os ódios de Andrade são de São Paulo mesmo. E esses são os três nomes que a gente tem para essa primeira fase do modernismo, que é a fase heróica, a fase de 1922. No Manuel Bandeira, é legal que a gente lembre desse poema, esse poema é como se fosse um manifesto para a poesia modernista, e aí a gente vai ver que a tônica vai ser a libertação, libertação de versos, escandidos, da métrica, da rima, mas também daqueles temas que eram muito caros aos poetas parnasianos. É bom a gente lembrar que o modernismo se revolta a um certo conservadorismo da sociedade brasileira, mas também e principalmente ao molde de poesia que se fazia durante o parnasianismo e o simbolismo um pouco menos. Então, a gente tem o Manuel Bandeira. Do Manuel Bandeira é importante que nós conhecemos pelo menos dois poemas, mas eu sou apaixonada pelo Manuel Bandeira, então eu recomendo que todo mundo conheça todos os poemas, mas principalmente a gente precisa conhecer o Poética, esse que eu li, Vamos Embora para a Pazárgada, que vai falar dessa utopia e vai falar muito também da vida, das privações que o Manuel Bandeira passou, porque ele foi diagnosticado muito cedo como doente, e então ele precisou conviver com esse estado debilitado durante toda a vida. E aí, nesse poema, ele vai fazer um poema de utopia, que vocês vão ver bastante na lírica feita nas literaturas africanas. Outro poeta importante é o Mário de Andrade. E do Mário de Andrade, a gente precisa conhecer, além do Macunaíma na ficção, a gente precisa conhecer dois poemas especialmente. Para a gente entender do que se trata essa lírica dele. O primeiro seria o ódio ao burguês. E é interessante a gente perceber que esse ódio seria um canto de homenagem, que ele já começa o poema dizendo, eu insulto o burguês. Então, notem que a gente vai ter uma tônica muito grande durante o modernismo, de uma revolta, de uma crítica às elites, que não possibilitam um desenvolvimento mais igualitário da sociedade, que mantém toda a riqueza do país para si. Então, na ódio ao burguês, a gente tem esse cantar de insulto e de ódio a essas pessoas que mantém tudo para si e que mantém o resto da população apartada da sua dignidade. Outro poema bem interessante para a gente pensar e que vai fazer relação com a outra obra dele é o O Travador, em que ele vai dizer em determinado momento, sou um tupi, ou seja, um alaúde, que é mais ou menos a lógica dessa primeira fase do modernismo, que é você, essa lógica da antropofagia, você precisa comer todas as referências. Então, no Brasil nós temos o quê? Referências indígenas, de três matrizes, do português especialmente, do português, do indígena e do africano. Então, a gente precisa comer tudo isso, mastigar tudo isso, a gente precisa pegar as referências das vanguardas europeias, mas a gente precisa também conhecer o nosso folclore nacional e ver como é que isso funciona para formar a nossa identidade enquanto brasileiros. Os modernistas estão muito preocupados com a identidade do brasileiro. E aí o Mário de Andrade vai dizer, sou tupi tangendo um alaúde. Tupi, por conta da origem brasileira, da própria Constituição como brasileiro, e também do alaúde por quê? Porque a nossa literatura é feita com base na literatura europeia, e isso já é pensado desde literatura brasileira 1, quando a gente vê aqueles primeiros críticos falando sobre o processo de formação da literatura brasileira. A gente tem praticamente uma literatura que é deslocada da Europa e que é colocada aqui e que o pessoal precisa se virar. E aí que a gente vai ter essa primeira tentativa de dar uma brasilidade maior no romantismo. E aí, ok, primeira geração modernista, geração de 1922, geração heroica, três poetas são importantes, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Não falamos ainda do Oswald de Andrade. Do Oswald de Andrade é interessante a gente pensar essa questão, essa verve satírica, humorística e revisionista que ele faz. Então um dos poemas que a gente precisa conhecer é Erro de Português, que ele vai falar sobre a colonização. Olha, quando o índio se encontrou com o português, estava chovendo, por isso que o português vestiu o índio. Mas veja como seria diferente se estivesse fazendo um sol. Que Brasil a gente teria se a gente não tivesse esse processo de colonização tão violenta. E outro tema muito caro ao Oswald de Andrade é a questão da língua brasileira, ou língua portuguesa brasileira, né, do Brasil. E isso vai ser uma constante na poética também de outros poetas modernistas, pensar que língua é essa, né? Por que a gente usa uma língua que se chama língua portuguesa? E assim, qual que é exatamente esse abismo entre a língua que se fala e a língua que se escreve? A língua que se fala, essa língua boa que todo mundo consegue dar conta. Mas por que todo mundo diz que odeia português, né, se todo mundo fala português? Por quê? Porque é esse abismo muito grande. E isso vocês estudam em linguística, né? Então, da primeira fase, esses três nomes. Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. Da segunda fase, a gente consegue fazer, ampliar um pouco mais o nosso rol de escritores para que ela proposta de ver a poesia a partir de suas regiões, vocês lembram? Pois é, então eu juntei aqui, as outras duas fases seria a geração de 30, e a geração de 45. Na geração de 45, a gente vai ver, tal como na prosa, uma questão mais harmoniosa, mais equilibrada entre experimentalismo e tendências sociais com alguma verve intimista, né? Então você vai trazer outros temas mais gerais, não só pensando a sociedade brasileira, mas temas da humanidade mesmo, mais filosóficos, a gente vai ver. Mas de forma geral, todo mundo está pensando nessa verve modernista, o cotidiano. Então os temas, grandes temas, eles são jogados abaixo, e a gente tem, assim, uma outra maneira de olhar também para esses grandes temas, né? Como a morte. A gente tem um poema do Manuel Bandeira, né? Que vai falar do, um poema retirado de uma notícia de jornal. Então você vê a cotidianidade misturada a esses grandes temas, então você dá outro enfoque aos temas consagrados, ou você traz alguns temas que não eram consagrados para a lírica. Então nessa lírica, a segunda fase, né? Que é a fase mais social, de tendência social, e da fase de 45, que também tem tendência social, mas também tem um equilíbrio maior entre a questão do íntimo, do filosófico e do tudo mais, eu juntei para a gente poder olhar a partir das regiões. Na região norte, nós vamos encontrar dois nomes muito importantes, que é o Tiago de Mello, que vai, que é o poeta do Amazonas, né? Que vai fazer um poema muito, muito expressivo, que vocês precisam conhecer, que é Estatutos do Homem, em que ele vai dizer, fica decretado que agora vale a verdade, e agora vale a vida. Esse é um poeta que está respondendo aos governos, às políticas de autoritarismo, às políticas de tirar liberdade das pessoas, né? Especialmente na situação do norte, mas não só. Ele vai dialogar muito com Pablo Neruda, um poeta latino-americano. Um dos livros dele vai dizer, inclusive, faz escuro, mas eu canto, né? Então, a necessidade da poesia mesmo em tempos escuros, tempos da ditadura. Outro nome da poesia do norte, que vai ter essa tendência mais social de 30, mas também mais equilibrada de 45, é a Olga Savari. Da Olga Savari, ela vai trabalhar principalmente com essa questão da desmistificação, do revisionismo também. Essa é a desmistificação do que quer ser mulher. Eu não sou uma mocinha que precisa de ajuda, ela vai dizer, eu sou uma guerreira. No poema Desmistificação. E também ela vai trabalhar com a desmistificação do próprio primo. Ela era prima do Carlos Drummond de Andrade. E ela vai fazer uma revisão do poema de Itabira dele, de que é a cidade onde nasceu o Drummond. Esse poema se chama Procura de Itabira. Ela vai dizer, olha o que aconteceu com Itabira, a terra do Drummond. Acabaram com os morros, para poder fazer a mineração. Essa cidade não se desenvolve, não tem um plano de segurança para essas pessoas. E aí, se a gente vai fazer relação com a realidade, a gente vai ver que as coisas não mudaram muito. Da poesia do Nordeste, eu destaquei dois nomes também. O Ferreira Goulart, que tem várias fases da sua poesia. Então, é importante a gente lembrar que a gente tem a fase de 30 e de 45. Depois, a gente vai ter vários movimentos, como o concretismo, a poesia social, a poesia praxis, a geração mimiógrafo, essa poesia marginal. A gente tem várias dessas fases que a gente vai encontrar e que a gente pode ter alguma informação naquele texto do Fernando Cândido, do Antônio Cândido, desculpe. Mas aí, do Nordeste, não, eu separei o Ferreira Goulart, que a gente vai ter a fase de concretismo, mas também a poesia social. E dessa poesia social, eu destaco o Poema Brasileiro, em que ele vai trazer estatísticas de mortalidade infantil. E a maneira como ele repete essa estatística faz com que a gente se sinta muito incomodado, né? E se dê conta do que está acontecendo enquanto a gente está vivendo a nossa vida. Também é do Ferreira Goulart o poema O Preço da Poesia, eu acho que é. O preço do feijão não cabe no poema. Ou seja, essa ligação entre o que a poesia pode fazer por uma sociedade que não tem dinheiro pra comprar o básico, né? Cuja maioria da população não tem dinheiro pra comprar o básico. E o outro poeta que eu escolhi foi João Cabral de Melo Neto, que é importantíssimo. Tem um livro que se chama Morte e Vida Severina, que ele vai narrar a vida desse retirante severino. E ele vai falar dessa... de como esse homem é comum, mas ao mesmo tempo como ele é importante pra essa... dentro dessa... desse nicho em que ele vive. E ele vai mostrar disso a partir do... do andar do rio Capibaribe, né? lá em Pernambuco. E esse filme, inclusive, tem... esse livro, inclusive, tem filme que vocês podem assistir. Tem a versão em animação e tem a versão em filme mesmo. Então, do Nordeste, Ferreira Goulart e João Cabral de Melo Neto. A gente poderia também falar do Jorge de Lima, mas vocês saibam que ele existe, que é... vocês podem dar uma pesquisada. Na região Sudeste, não tem como não citar Drummond, Carlos Drummond de Andrade. E do Drummond, que é um dos meus poetas favoritos. Eu cito o Congresso Internacional do Medo, que ele vai falar de como sobreviver em meio a essa... essa sociedade... a sociedade em que tem essas políticas, né? De... de proliferação do ódio, do medo, da guerra. Então, como é que a gente sobrevive em meio a isso? E tem um poema muito famoso que é o E agora, José? E agora, José? A luz apagou. Tem sempre esse questionamento meio existencialista em relação o que a gente faz, qual é o nosso papel nesse mundo que tá tão caótico, que tá tão louco? Tem guerra, tem governo autoritário, as pessoas não têm mais liberdade de fazer o que elas querem. O que a gente faz em meio a tudo isso, né? Pra que serve a poesia? E outro bem famoso também é Tinha Uma Pedra no Meio do Caminho, esse vocês devem conhecer. Outro nome importante da região Sudeste é a Cecília Meirelles, que é a minha poeta favorita. E ela vai ter dois poemas muito conhecidos que é Motivo, que ela vai falar do porquê que ela canta, porquê que ela escreve, porquê que ela faz poesia, e retrato, que é essa relação do ser humano com o envelhecimento, né? Eu não tinha esse rosto que eu tô vendo aqui nesse retrato. Quando eu olho no espelho não é mais a pessoa que eu sabia. E eu acho que a gente, em algum momento da vida, a gente sempre se depara com esse conflito, né? O que aconteceu? Como é que a gente envelheceu? Será que a gente aproveitou bem a vida? E tem um outro poema muito legal dela, que é o Mulher ao Espelho, que vai falar sobre essa questão de como as mulheres somos cobradas a sermos muito bonitas e não envelhecermos. Bem interessante. Da região sudeste também não tem como não falar do Vinícius de Moraes, né? Que é o considerado poetinha. E do poetinha, mas a gente tem as duas fases, né? Uma fase mais social, em que eu destaco a Rosa de Hiroshima, que vai falar daquela... da beleza, né? Do que formou aquela bomba nuclear em Hiroshima, mas ao mesmo tempo em como a beleza ela pode ser acachapante, né? Trágica. Quantas vidas se foram com aquela rosa, né? Formada pela vida das pessoas mesmo, né? Nuclear, aquela... E a gente tem a fase de poemas mais tradicionais, mais amorosos, né? Com o que mais conhecido é o soneto de fidelidade. De tudo o meu amor serei atento antes de contar o zelo, que é muito... muito publicado, né? No Brasil, muito divulgado. E especialmente quando a gente está na adolescência e precisa namorar, né? Da região centro-oeste eu destaco dois nomes que são maravilhosos também que vocês precisam conhecer, que é a Cora Coralina. E da Cora Coralina eu destaco o poema Antiguidades e a Oração do Milho. Em Antiguidades ela vai falar nessa infância dela do que que era você ver a sua mãe fazendo um bolo horrível, né? Abatumado. Mas um bolo que ficava escondido lá em cima, que era só pras visitas e que as crianças da casa só recebiam sabe? Um pedacinho muito fino e vai falar de como essa infância ela pode ser violenta quando a gente vive numa sociedade em que a violência é banalizada, né? Banalizada por quê? Porque a gente viveu o processo de escravidão durante quase mais de 300 anos. Então você acostuma a criar hierarquia entre as pessoas e as crianças acabam muitas vezes recebendo essa violência da sociedade na sua criação. E o outro poeta é o Manuel de Barros do Centro-Oeste que é o cara das desimportâncias, né? Vocês vão ver a poesia dele é lindíssima e um dos poemas dele é o apanhador de desperdícios. É esse cara que fica olhando para a natureza, que fica olhando para a formiguinha passar e vai ver importância nisso, né? Vai ver importância que o universo não existe sem aquela formiguinha que está passando. E da região sul eu destaco os dois poetas queridinhos do Rio Grande do Sul e do Paraná respectivamente, que é o Mário Quintana e o Leminski. Também destaco e não tem como não destacar uma outra poeta que é queridinha do Paraná que é a Helena Kolodi que eu já aprendi a amar também. E para o que a gente precisa pensar nesses três poetas? Que se trata de uma poesia do cotidiano uma poesia muito ligada à filosofia e uma poesia para a vida. Então se a gente pegar esse poema aqui vocês já devem ter conhecido do Mário Quintana lá do Rio Grande do Sul. Todos esses que estão atravancando o meu caminho eles passarão eu passarinho. Então essa ideia do poeta que precisa lidar ou a gente mesmo que precisa lidar com as adversidades com o mal das pessoas assim eu vou passar também sabe eu também a minha vida não vai ser menos importante porque eu tenho que lidar com esse tipo de gente ou sei lá a gente pode tirar um monte de de dica para a vida por conta disso então notem que é toda uma poesia voltada para a gente viver melhor para a gente entender melhor o nosso cotidiano a nossa vida então isso também é uma característica do modernismo esse fato de você trazer a poesia para a vida e versos simples versos curtos sem rima muitas vezes sem estrofes definidas sem estrofação sem versificação definida também do Leminski do Leminski a gente também tem esse tipo de poesia do cotidiano para a vida filosófica esta vida é uma viagem vendo eu estar só de passagem notem que é um tema antigo um tema tradicional que é o tema de nós somos mortais nós vamos morrer mas ele traz isso com o humor o humor também é uma característica do modernismo e por fim a Helena Colody que vai dizer tão longa jornada e a gente cai de repente no abismo do nada ela também está falando de um tema que é da tradição mas está dando uma outra abordagem Helena Colody é uma poeta que se apropria muito dos raicais de poemas curtos para poder falar de coisas que são caras da vida ou cotidiano das pessoas então eu espero que vocês tenham tido uma noção do que é a poesia modernista brasileira de como ela é diversa de como ela alcança diferenças nas regiões mas de como de forma geral a gente tem uma poesia que é para a vida uma poesia que é para falar que é para aproximar a gente mesmo da poesia tanto que todos esses poetas são muito lidos por pessoas que não são da área de letras as pessoas conseguem entender essa poesia diferentemente do que acontecia antes especialmente com os parnasianos eu acho que essa é a principal ideia que eu queria passar para vocês espero que vocês curtam muito esses poemas que nós temos na disciplina e que procurem mais livros desses poetas porque vale muito a pena e essa é uma poesia que é legal também para a gente levar para a sala de aula para a sala de aula para a sala de aula para a sala de aula